E aí galera do Youtube, aqui que você fala o lobo. Aqui é a Pamis. Do casal na mente, olha o casal de sapos favoritos de vocês dessa terceira temporada de Cube Old, episódio número 2. Sim, é o 2. Como a gente faz tempo que não grava Cube Old, a gente resolveu fazer com o facecam. Por que não, né? Eu sou um guerreiro, a Pamis é um arqueiro, eu tenho outro episódio no cards aqui, assim como tem outras duas temporadas inteiras de Cube Old que a gente era. A gente já foi mago, a gente já foi arqueiro, a gente já foi... a Pamis já foi guerreiro. É, muita coisa aconteceu. Agora eu tô sendo arqueira. E a gente tá bem no início do jogo aqui, level 2, né? Desse Cube Old, o joguinho que quase foi abandonado, vai voltar um dia. Vai voltar, vai voltar. Temos esperança. É, o desenvolvedor lá de vez em quando manda um sinal de vida, pelo menos eu sei que ele tá vivo. Tá trabalhando em cima do jogo. É, exato. E o nosso aplicativo tá na descrição, caso você queira baixar o aplicativo do Cube Old pra você ver quais os pet food que tem. Pra começar esse episódio... É, vamos começar morrendo, vamos começar morrendo já. Chefão azul, o que vocês acham? Eu não acho, Lobo. Nossa, a Pamis já tá atirando. Vamos, vamos. Vem cá, Pamis, vamos lá cá. Ai, ele corre muito, eu não sou nada, eu não sou nada. Ele girou, ele girou, calma, calma, ele tá girando, eu não encosta nele quando ele gira. Eu vi que eu não sou nada agora. Pamis, eu não consigo alcançar ele porque tu foge muito longe de mim. Ai. Ai, Lobo, ele corre muito. Bom, mas eu não consigo alcançar você. Aí, bate nele uma vez. Você quer que eu morra, Lobo? Não, eu quero que você pare de correr nesse padrão. Ai, tá bom. É porque assim, na reta ele me pega, é muito fácil. Ah, girou. Ih, pegou o Lobo. Isso, veio pra mim, show. Agora tira nele com tudo que tu tem. Só que eu tenho. Aê, caiu, derrubou, derrubei. Você sabe que o que eu tenho não é muita coisa não, né? Frase clássica, né? Tu vem com tudo que tu tem, mas o que eu tenho é pouco. É, na mente Lobo. Ih, foge. Eu vou comer um bolinho aqui, por enquanto. Eu não tenho nada pra comer, eu não preparei nada, então eu vou só morrer. Vai não, Lobo. Eu vou esperar tu comer o bolinho pra eu morrer, porque eu... Só corre. Tô comendo, bem feliz aqui. Morre. Ele vai olhar pra mim? Ai, não olhou não, Lobo. Ai, 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 ai. Cara, como que o joguinho de 2013 pode ser tão divertido ainda até hoje? Ai, ele tá matando a coruja, ó. Pogadaço lá na coruja. Tu tem um pet coruja? Não, né? Não, não, anda. A gente não tem nada, gente. É um nada, né? A gente tem que ir pra cidade ver qual pet food que tem lá. Sim, tem que dar pra pegar. E pegar uma lanterna melhor. Bora, Lobo, aqui é pra você. Ai, ele não desiste da minha vida? Minha vida? Ai, 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 ai. Eu já vou morrer já. Tá, deixa... Tu vai morrer mesmo? Tenta derrubar ele, vai. Emporradão aí. Eu só tenho emporradão caso ele me bloqueie. Não. Pô, olha pra mim, desgraçado. Assim ele não alcança. Eu bati bastante nele. Tá batendo, hein? É que pegou a vida? Acumulei, agora tem emporradão. Vai. Ih, falhou, hein? Quê? Ué? Eu derrubei! Beleza, palmas. Castiga. Ô, por que a vida dele tá cheia? Tu parou de bater nele, né, palmas? Tu não pode parar de bater nele. Ah, verdade. Ele tirou de novo. Esquecemos dessa estratégia. Por isso que ele parou. Aê, derrubei. Então só castiga. Porque eu vou morrer, eu não tenho vida. Já era pra mim. Morri. Ih, derrubei. Aproveita. Só não para de atirar nele, porque se você parar, a vida dele é de nele. Eu vou, eu tô tentando. Você tá aqui perto? Tô. Atira nele, acerta ele uma vezinha. Acertei. Não precisa morrer, tá? Tenta aguentar aí. Eu tentei, mas... O máximo. Ai, de novo, lobo? Eu não tenho poção de vida, eu não tenho nada. Vocês sabem a minha fama de morrer. Vocês são obrigados a morrer? Complicado, né? Olha só, o mundo de vida. Quando eu pego assim de jeito, você pensa que vai... 0.1, tirei agora. Nossa, aí foi sensacional. Derrubei, derrubei. Agora derrubei. Derrubei. Passou da metade, passou da metade. Tá indo, hein? Tá a estratégia aí do lobo tancando e a gente já... Já era pra mim. Ai. Não era não, lobo. Não tem como ter recuperação de vida nenhuma, eu nem tento sobreviver. Ai, 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 ai. Ai, quando pega de jeito aqui, dói. Ui. Ui, tu tem os bolinhos ainda, né? Tenho, mas aí eu tenho que ficar sentado comendo, né? Não dá pra fazer isso agora. É complicado demais. Poção tu não tem? Não. Assim que é bom, assim que é aventura, assim que é emoção. Tendalina. Você tá vindo já, ó? Basta em dele, lobo. Aê, derrubei ele ainda. Aê, lobo. Muito bom. Tá focado em ti, hein? Derrubou. Foca no lobo. Essa que é a intenção. Nossa. Vai cair, lobo. Prepara. Caiu. Castiga, que agora ele vai, hein? Ele vai cair agora. Não. Foi. Eu derrubei ele antes de morrer. Aê, lobo. Foi minha tarefa antes de morrer. Eu tô com a vida bossa demais, tá? Você vem muito rápido. Tá, eu tô tentando enxergar aí. Aê, lobo, 7 pontos. Não, 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 não. Morri, morri, lobo. Bate nele. Não dá, já era, já era. Ele tá fazendo... Ele fez assim, ó. Ele comemorou, eu vi a comemoradinha dele, assim, ó. Desgraçado. Nem quero mais. Vamos pra cidade, então. Aê, lobo. Tá, na cidade a gente precisa... Comprar... Pet food? Pet food. Garrafa de vidro, pra poder fazer poção. Sim, poçãozinha. E o que mais? E a lanterna. A lanterna, isso é a lanterna. Opa, já vi um coraçãozinho ali e já quero roubar corações. Calma assim, lobo. Olá, humanos. Ah, e um detalhe, a gente tirou os mods, certo? É, tá no paz. Eu lembro que alguém comentou que tá tirando o espírito medieval do jogo, então tá bom, vamos lá, tirei os mods. Ah, e lá vem a topeira atrás de mim, lobo. Vem quem atrás de mim? Topeira. Ignora a topeira que ela já vai embora. Olá, moscas. Nossa, um monte de insetinhos aí. Aqui é a cidade, já? Já. Aperto, é? Ai, inseto. Desgraça. Eu falei olá pros insetos, você não falou, eles chegaram te batendo. Eu acho que foi isso. Viu o que acontece quando você é antipático, crianças? É, você chama de mosca, eles gostaram do mosca. Chamei de inseto. É, inseto é ofensivo. Não curtiram. Não. Aqui tem várias florzinhas pra fazer poção. Pegou, lobo? Tô tentando pegar. Tô trazendo ele aqui pra ti, ó. Eu tô vendo um monte de bicho atrás de mim. Escutando também. Ele tá girando aqui, senhor de mim. Ah, abóboras pra gente poder fazer bolinhos. Ai, ai. A doenda aqui é a cidade. Para de bater. Vamos atrair ele perto dos humanos, que daí os humanos batem nele. Chega. Olha, eu vou achar rápido, hein, mano. Foi. Obrigada. Amanheceu o dia. De novo. A Pamis, no caso, foi na pousada, no INN, daí pode amanhecer o dia. Pamis, ó, neste... É que eu tô iniciando a temporada, por isso eu tô explicando. Neste lugarzinho, vende os itens. É aqui o que a gente precisa, né? Esse símbolo de poção aqui. Poçãozinha. Olá, clani. Clani. Olá. Tudo bem, clani? O que você tem pra me vender aqui? Nada de bom, né? Ah, garrafa de vidro, eu quero. É, ué. Quanto dinheiro eu tenho? Tem amadura, mas ninguém se interessa pra amadura, não. Como? Gastar meu dinheiro todo comprando garrafa de vidro. E comprar uma candy. Olha, eu ia falar que era isso, hein. Candy, balinha, balinha. Deixa eu pegar o aplicativo que tá disponível na Play Store, abaixa aí. Será que alguém sabe? É, todo mundo pode... Qualquer um que tem Android, você pode digitar aqui o Beaudo na Play Store, você vai achar o nosso aplicativo, certo? E... Que é o Beaudo Pet Food, deixa eu abrir ele aqui também. E o Candy é... O gato. Muito bem. O gato preto. Sim. Não, qualquer gato, na verdade. É o gato, só tem esse mesmo que pode ser domado. Isso, muito bem. Aqui, ó. O aplicativo. Não dá pra ver pela câmera, mas... Esse é o aplicativo, ok? Isso, ó. Bem bonito. E agora eu e a Pômes vamos poder ter um gato, é isso mesmo? É isso mesmo, só achar o gato agora. Porque aqui na cidade, na cidade já tem. Beleza, já tem cinco florzinhas, cinquenta florzinhas. A lanterna é ruim, né? A lanterna é normal. Ah, muito bem, muito bem. Qual a lanterna que ele vem? É bosta. É bosta? É. Onde que eu vejo aqui? Aí. Ah, é a lanterna bosta. É a nossa. Muito bem, então a gente vai ter que sair dessa cidade e ir pra próxima fronteira pra poder conseguir uma lanterna boa. Ou trocar de seed, alguma coisa assim. Eu não sei, porque eu gosto muito desse mapa. Esse mapa é que a gente já fez várias lives nesse mapa mesmo. Pra upar, né? Pra upar o nosso bonequinho. Talvez a gente deixe esse mapa só pra upar e a gente troque de seed pra poder achar uma lanterna melhor. É. Eu sei que tem várias seed com lanterna lendária. Talvez a gente pegue uma dessas e tal. É, gato, 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 gato. Ah, já achou o gato? Achei. O gatinho. Vou pegar primeiro. Cadê ele? Já tô pegando. Ai, tá pegando mesmo, ó. Tô vendo a desgraça já. Como é que eu faço isso mesmo? É só eu pegar o pet food e clicar e equipar. Ah, não sei. Hábito do inventário. Beijinho. Ah, é isso que ele... Ah, desgraça. O que o tempo sem jogar que o World faz ainda esqueceu? Nossa, eu até esqueço já. E eu quero outro gato agora. Ah, é só procurar. E aí, Pamis, muito bom. Tem um gatinho. E aí, não posso montar. Não, tem que ter habilidade pra montar, que é no X, a gente vê. Ah, a vontade de montar é grande, mas... Então, vamos... Ali, achei outro gatinho ali. Achei? Sim. Montei seu ex, meus frasquinhos. Gato, 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 gato. Come balinha. Crianças, não dê bala pro gato, senão ele vai morrer, tá? É, não faz bem, tá? Ó, Pamis é uma profissional da área de saúde dos animais. Não dá certo, gato não é pra comer bala, comer doce, chocolate, não. Muito bom, Pamis, olha só. A gente tem dois gatos, já conseguimos aqui, ó. A gente conseguiu nesse episódio morrer pro chefão. E consegui dois gatos. Olha aí, ó. Tá à vontade, tá à vontade. Deixa eu ver aqui cadê os gatinhos pra gente fazer uma reunião. Eu tô aqui dentro da água com ele. Ah, muito bom. Ele tá bem na pontinha, porque ele não gosta de água, né, gato? Não gosta muito de água. Deixa eu ver se o meu gosta. Ele não entrou na água, não. Ele ficou na ponta. É, o meu também não tá entrando. Tá vendo? Não custe muito, não. Ih, tá empurrando meu gato aí. Ih, se jogou, lobo. Empurrei pra fora. Tentei derrubar o teu gato, eu não consegui. Não entra, ele não gosta de água. O que eu tenho que fazer são as poções de água, né, pra poder fazer futuramente poção de vida. Frasquinho com água. Vamos fazer aqui. Nossa, vai demorar muito. Eu tenho 40, eu tenho 50 pra fazer. Um ano depois. Caso vocês não saibam, você tem que comprar uma garrafa de água no mercado. Aí se joga dentro de uma fonte de água qualquer. No caso aqui foi o poço, mas pode ser o rio. Aí você aperta a letra C, crafita o Water Flask, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Faz 50. E o Water Flask com a flor, você faz a poção de vida que a gente vai precisar. A bruxa lá atrás, ó. Nossa, barulhão. A bruxa. Quer tretar? Ouça, o bruxo, vamos lá tretar. Quer ver o raio vindo, Lobo? Olha lá, ó. Cadê, cadê? Para, para, para. Está ali, ó. Vamos, 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 vamos. Porrada, porrada. Morra. No caso, eu morri. Derrubei ele. Tô triste. Já faleci. Uh, ele vai me matar? Não, matei. Vinguei a gente. Ah, parabéns, Lobo. Você conseguiu. Muito obrigada. Quem diria que eu mataria alguma coisa? Quem diria, hein? Pensei, o Lobo não vai conseguir. Poxa, Pammys. E se você gosta da série que o B.O.D. quiser ser um... Quem quiser ser esse gato, na verdade, que é o primeiro, comenta aí. Isso. Que a gente bota o nome no gato da Pammys, depois no meu gato. Isso. E outros pets também, futuramente, que a gente vai conseguir. Ideias do que fazer, sugestão e... Enfim, qualquer coisa que vocês acharem interessante. Porque, como eu falei, a gente já tem três temporadas. A gente já fez praticamente tudo que o B.O.D. conhece. A gente tá inventando coisas aí pra fazer, porque... Sim, inventando coisas. O jogo tá nisso e só nisso. Só tem isso. Por isso que nas temporadas anteriores, se você olhar, tinha carro, tinha moto, tinha... Ah. Tinha o Yoshi. Porque... Tinha um monte de coisa. Acabou as coisas que fazer, eu fui colocando mod. Fui colocando... Tem que inventar coisas aí. Então, se você quer voltar a ver os mods aí, por exemplo, olha a ovelha. Antes era uma moto-ovelha. Era. Que era moto-ovelha. Lembra da moto-ovelha? Quem lembra da moto-ovelha? Então, pô, mas esse episódio vai encerrar aqui, na cidade. No próximo episódio, a gente vai tentar mudar o mapa, pegar uma seed nova, porque esse aqui eu gosto de jogar nas lives, então eu vou pegar uma seed nova. Quem quiser sugerir uma seed aí, pode sugerir. Pra gente pegar a lanterna melhor e explorar o mundo, fazer dungeons e outras coisas, porque a gente só tá no level 2 até agora. Vai demorar um tempo, porque sabe a gente faz uma live pra upar e... Sim. Então é isso, pessoas. Baixe o nosso aplicativo se você quiser acompanhar o que o Biodo de um jeito melhor, de poder saber qual é o pet food, etc. Ajudar o nosso canal, inclusive. O link pra baixar o que o Biodo também vai estar na descrição. Todo mundo pergunta isso, como é que eu acho que o Biodo tá na descrição. E é isso. Episódio número 2, temporada 3. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.